Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje eu quero trazer um relato bíblico que narra a história do anjo que sozinho matou 185 mil soldados assírios. Essa história, ela está registrada, segundo o Reis, capítulo 18, a partir do versículo 13 em diante, ela também está escrita no livro de 2ª Crônicas, capítulo 32 e também no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 37. Então nós temos essa história narrada em três livros da Bíblia, 2ª Reis, 2ª Crônicas e também livro do profeta Isaías. Então eu gostaria de ler com você alguns textos bíblicos dessa história para nós tirarmos uma reflexão e entendermos por que Deus enviou um anjo e aí nós vemos o poder que os anjos eles têm em suas mãos quando recebem da parte de Deus uma autorização direta para intervir em pró do seu povo. Então apenas um único anjo foi mais do que o suficiente para derrotar um poderoso exército que vinha dominando várias nações e que se depara diante de Jerusalém com o intuito de invadir a cidade santa e que já tinha conquistado cerca de 46 cidades fortificadas de Judá. Então, percebemos o tamanho desse exército, o poder que tinha o exército do rei da Assíria, Senaqueribe, mas que tombou diante de um único anjo enviado pelo Senhor. Então vamos entender como foi que isso aconteceu. Vamos ler aqui. Eu quero ler no livro do profeta Isaías e depois eu vou ler aqui também alguns textos em segunda crônicas que diz assim, no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 37, nós vamos ler alguns textos a partir do versículo 10 que diz assim, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane, não te engane, teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Já tem ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente e achas que te livrarias? Por acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Então olha só, Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Então subiu a casa do Senhor e as estendeu perante ele, Ezequias orou ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre Senhor teus olhos e olha, ouve as palavras de Sennacherib, que enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, lançando seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. Então, olha só, aqui quando o rei Ezequias recebe as cartas de afronta, que o rei Sennacherib envia por meio dos seus oficiais, neste momento, o rei Ezequias, ele vai à casa do Senhor, ele vai apresentar a Deus aquelas afrontas e dizer, olha, Senhor, eles não estão afrontando a mim, eles não estão afrontando ao teu povo, eles estão afrontando ao Senhor. Essa guerra não é nossa, essa guerra é sua. Só que o que o rei Ezequias deveria ter feito em primeira mão era exatamente isso aqui, ter ido consultar o Senhor. Mas quando ele viu que o exército de Sennacherib se aproximava e a Bíblia diz que ele vinha com um rosto de guerra, a primeira coisa que ele fez foi enviar mensageiros para tentar estabelecer uma paz. Mas o que ele deveria ter feito era ir logo consultar o Senhor, e é isso que acontece muitas vezes em nossas vidas. Muitas vezes quando surge um problema, quando surge uma luta, quando surge uma dificuldade, uma perseguição, alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que nós tentamos fazer é lutar com as nossas forças. Nós procuramos os nossos meios, os nossos recursos para tentar resolver de alguma forma. E depois, quando as nossas forças se esgotam, quando nós procuramos um meio e não conseguimos encontrar uma saída, então, em segundo plano, nós lembramos que temos um Deus que é todo poderoso, que pode resolver todos os nossos problemas. Então, quando Ezequias tenta estabelecer a paz e ele fracassa, porque Sennacherib não queria um tratado de paz, ele queria escravizar, ele queria oprimir, ele queria levar as riquezas de Jerusalém, levar as pessoas em cativeiro, então o rei ele não aceita, e agora ele vai mandar também mensagens ao profeta Isaías. Ele consulta a Deus, ele fala com Deus, ele apresenta aquela afronta a Deus, e depois ele diz para os seus mensageiros ir até o profeta Isaías, porque ele acreditava na palavra que o homem de Deus iria enviar para ele. E aí, o mais impressionante é que Ezequias, o rei Ezequias, ele tem uma conversa com Deus, um particular. O profeta Isaías não estava presente ali, não estava ouvindo, nem vendo aquele diálogo entre o rei Ezequias e o Deus que ele servia. Mas quando ele envia mensageiros, no versículo 21, Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Quanto a que me pediste acerca de Senaquerib, rei da Síria? Essa é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti zomba, ó Senaquerib. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Aqui, a quem afrontaste e blasfemaste, contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o santo de Israel. Aqui, agora, é o profeta Isaías, muito provável, Deus vem agora para o profeta e diz, olha, o meu filho orou lá na minha casa, e eu quero que você envie a resposta para ele. E agora dá essa resposta ao profeta Isaías, e o profeta Isaías leva essa mensagem de conforto ao coração do rei Ezequias, para que ele não se preocupasse, porque Deus estava no controle da situação. E o que muitas vezes nós lemos e passamos percebido, é que foi o próprio Deus quem levantou Senaquerib, que deu a ele todo esse poder para destruir várias nações, para que, nesse momento, ele se deparasse diante de Jerusalém e fosse envergonhado. É exatamente o que diz aqui o texto. Vamos ler o versículo 24 em diante para você entender que foi o próprio Deus quem levantou Senaquerib. Da mesma forma que Deus, ele levantou a faraó para glorificar o nome de Deus na vida de faraó, através de todas aquelas pragas que ele lançou lá no Egito. O versículo 24 diz, Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos pés, sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouvisse que já Dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o planejei, olha só. Agora, porém, o fiz-vi para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desérticos. Então é Deus dizendo que foi ele quem permitiu isso. Permitiu que ele se levantasse e que destruísse todas as cidades fortes e transformasse elas em desertos, em montouros. Mas olha só o propósito. Por isso os moradores delas, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, a hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém, conheço teu assentar, teu sair, teu entrar e teu furor contra mim. Vinte e nove. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua arrogância subiu até meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então perceba que foi Deus, foi Deus, foi Deus quem permitiu que essa situação acontecesse e que Senaqueribe, ele viesse contra o rei Ezequias. O rei Ezequias até buscou alianças com o Egito, mas não foi o suficiente. O rei da Etiópia também não foi o suficiente para livrar Ezequias. E até Senaqueribe zomba, diz que o Egito era como um homem que confiava em uma cana e se inclinava sobre ele e que se quebrava. Ou seja, o seu exército, o exército dos egípcios, não vai adiantar de nada. Você confia nele, ele é como um bordão quebrado, de nada vai adiantar a sua confiança nele. Ah, você vai confiar no seu Deus? Não foi você mesmo que mandou limpar todos os altares? Porque ele não sabia que aquilo ali era um zelo. O rei Ezequias estava destruindo toda a idolatria para que somente o único e verdadeiro Deus fosse adorado. Mas Senaqueribe não sabia disso. Ele pensava que o Deus de Ezequias era como os deuses das nações que ele já tinha assolado. Mas aqui o Senhor, ele decreta uma sentença e já diz que Senaqueribe, ele vai voltar para sua casa. Ele não vai entrar em Jerusalém. E aqui em Segundo Crônicas, o capítulo 32, versículo 7 em diante, são dois versículos extraordinários que Deus fala com você ao seu coração nesta noite, ou não importa o momento que você vai assistir esse vídeo. E só saibos e tem de bom ânimo. Não temais nem vus espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Então, olha que coisa extraordinária. Quando nós confiamos no Senhor, nós usamos a palavra do Senhor. E nós acreditamos naquilo que está escrito. E quando Deus fala, nós ouvimos e acreditamos no poder da sua palavra. Se Deus disse que não era para se preocupar, que foi Deus quem tinha levantado e que Deus iria livrar o povo, Então, o que o povo tinha que fazer era descansar. Era confiar e esperar o livramento da parte do Senhor. Mas Sennacherib, ele não se conformou. E ele continuou afrontando. E vamos ver o que foi que aconteceu. 2 Reis, capítulo 19, versículo 32, diz. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Olha só. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Foi o próprio Deus que disse. Ah, mas o exército de Sennacherib é muito grande. Ele já devastou várias cidades. Ele já conquistou várias cidades fortificadas. Mas o Senhor disse, mas aqui em Jerusalém ele não vai entrar. Simples. Não vai entrar. Porque eu, versículo 34, ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Olha que coisa impressionante. Mesmo Davi, depois de morto, as promessas do Senhor continuavam de pé para com a sua descendência. Isso é incrível. Veja como é importante quando você vive uma vida diante de Deus, uma vida de santidade. Quando você anda diante do Senhor com um coração sincero. Mesmo depois da sua morte, a sua parentela continua sendo abençoada por amor a ti. Pelaquilo que você fez para o Senhor, o Senhor não vai esquecer mesmo quando você tombar na terra, quando você for sepultado. Mesmo depois de muitos anos, a sua parentela ainda continuará debaixo de uma bênção do Senhor por amor a ti. E os versículos 35 em diante diz, Sucedeu, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramelec e Sarezé, seus filhos o feriram a espada. Seu filho reinou em seu lugar. Simples, acabou. Em uma noite, Deus envia um anjo, um único anjo, e acabou com a guerra. Derrotou aquele grande exército. E aquele rei, arrogante, prepotente, ele agora volta de cabeça baixa, envergonhado, para a sua terra, e vai para a casa do seu falso Deus, talvez se lamentar, e os seus próprios filhos vão e tiram a vida dele. Então perceba que, os anjos, eles trabalham para Deus, eles executam a vontade do Senhor. se é para proteger, se Deus manda proteger, eles vão e protegem. Se Deus manda trazer um juízo, uma sentença, eles vêm e trazem também o juízo, eles trazem a sentença. Então, é bom você ficar sabendo disso. Você precisa saber disso. Que os anjos, eles trabalham para nos livrar, mas eles também trabalham para trazer juízo da parte de Deus. e contra Sennacherib, eles vieram, o anjo veio, com dois propósitos. Um, para livrar Jerusalém, Ezequias e todos os moradores. E o segundo propósito, para castigar, para punir, para sentenciar, Sennacherib e todo o seu exército. Então, eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que você tenha tirado algumas lições e que sempre que surgir uma afronta, sempre que surgir um problema, uma dificuldade, não perca tempo usando as suas forças, os seus recursos. A melhor coisa que você tem que fazer é ir orar. Vá buscar o Senhor. Vá orar, meu irmão. Vá orar, porque eu tenho certeza que através da oração, o Senhor, Ele vai agir ao meu e ao teu favor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você é novo aqui, é a primeira vez que você está assistindo a um dos vídeos do meu canal, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário aqui dizendo o que você achou dessa reflexão. E eu estarei respondendo todos os comentários o mais breve possível. Então, forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura